Brilha, mocidade Canta, canta Padre Miguel Vamos lá, Diego Olha lá, menino tempo Tenho tanto pra contar Era eu, brilho e pequeno É descalço no meu lugar Como um louco de pés Sebeu a poesia Eu colhi a flor da idade Fiz de mim a mocidade O raiar de um novo dia Eu colhi a flor da idade Fiz de mim a mocidade O raiar de um novo dia Baila no tempo Deixa o tempo parar Nas giradas dessa vida Você que me deu caminhar A quem me dera Ver o tempo voltar E reencontrar o resto na avenida Baila no tempo Deixa o tempo parar Nas giradas dessa vida Você que me deu caminhar A quem me dera Ver o tempo voltar E reencontrar o resto na avenida Desmentir do coração Por contra tempo Nessa ilusão Ora machuca Ora curador O meu destino Compositor Tempo Que faz a vida virar Saudade Guarda a minha identidade Independente Relicário da memória Padre Miguel O teu guri Já não cabia tão depressa Mas nunca é tarde pra sonhar Vamos na hora é essa Senhor da razão A luz que me guia Dos filhos da vida Escolhi te amar Estrela maior Paixão que nebria Eu conto o tempo Pra te ver passar Senhor da razão A luz que me guia Dos filhos da vida Escolhi te amar Estrela maior Paixão que nebria Eu conto o tempo Pra te ver passar Olha lá Menino o tempo Tem um tanto pra contar Era eu, bonito e pequeno Pede escalço no meu lugar Quando um topo te ver E saudade CBO a poesia Eu colhi a toda idade Fiz de mim a boa cidade Um gaiar de novo dia Eu colhi Eu colhi Eu colhi a toda idade Fiz de mim a boa cidade Um gaiar de novo dia Para no tempo Deixa o tempo parar Nas viradas dessa vida Vou seguir meu caminhar Para quem me dera Pelo tempo voltar E em todas as festas Na avenida Defendindo o coração No contratempo Dessa ilusão Ora machuca Ora cura a dor Do meu destino Compositor Tempo Tempo Que faz a vida virar Saudade Muita saudade Guarda a minha identidade Independente Relicário da memória Vamos lá Sem pedir O teu buri já não caminha tão depressa Não, não Mas tu quer tá vinho pra sonhar A sua bateria Vamos lá Olha essa Senhor da razão A luz que me guia Os filhos da vida Escolhi te amar Estrela maior Faz a alegria Eu coloco o tempo Pra te ver passar Senhor da razão A luz que me guia Os filhos da vida Escolhi te amar Estrela maior Faz a alegria Eu coloco o tempo Pra te ver passar Eu coloco o tempo Pra te ver passar Olha lá Menino o tempo Tenho tanto pra contar Solta o bicho Os filhos da vida